A melhor festa do interior de Goiás acontece do dia 28 ao dia 1º em Santa Helena de Goiás. E quem conta os detalhes pra gente é o prefeito da cidade, doutor João Alberto. Nós estamos hoje trazendo em primeira mão pra população, aonde será realizada a nossa festa de agronegócios, uma festa que vai trazer mais circulação de renda, vai gerar empregos e oportunidades pras pessoas aqui da nossa cidade. Além de muito lazer e também muita possibilidade de conhecimento de novas tecnologias, de novas questões que estão aparecendo aí, pra nós, nesse momento em que o agro passa por uma turbulência, nós tenhamos aí um mecanismo de união e também trazendo pra todos aí possibilidades de enxergarmos esse cenário de uma forma distinta. Além, é claro, de todo o lazer, que é muito bem-vindo pra todos nós. E é importante nós frisarmos, nós temos totalmente organizadas as questões de investimento da prefeitura nas áreas de educação, saúde, promoção social, meio ambiente, geração de renda, geração de empregos. Ficamos entre os maiores geradores de empregos do estado de Goiás, e não sou eu quem está dizendo, são dados oficiais do Caged no ano passado, e nesse ano continuamos crescendo e nos desenvolvendo em passos largos. Portanto, é com muita alegria que nós anunciamos essa belíssima festa que vem, com shows que serão do dia 28 de setembro ao dia 1º de outubro, com atrações como Prova dos Três Tambores, nós teremos também as provas de laço, teremos Rodeio em Cavalos, Rodeio em Touros, teremos diversas atrações que virão, e também ao fim desse espetáculo do Rodeio, nós teremos os shows, Fernando Sorocaba, Jean Giovanni, Ed Brito Samuel e Murilo Ruff, uma grade que agrada e abarca a toda a população, agradando a todas as pessoas. E é claro, nós estamos pensando também no conforto das pessoas, e teremos inovações nas arquibancadas, trazendo um pouco mais de conforto para as famílias que aqui vierem participar dessa belíssima festa, que é de portão aberto. Então, venha com a sua família, venha participar do que deve se concretizar como o maior rodeio do Estado de Goiás deste ano, e também uma das melhores festas sendo realizadas aqui dentro do nosso bonito Estado de Goiás.